Música Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Já estão disponíveis para consulta os gabaritos oficiais do Enem. Para acessar, entre no aplicativo do Exame ou na página do Inep na internet. O endereço é inep.gov.br. Ao todo, 5 milhões e 800 mil pessoas fizeram as provas no fim de semana. E todos os inscritos que não puderam fazer o Enem, por causa da ocupação das escolas, vão fazer uma prova diferente nos dias 3 e 4 de dezembro. Porém, segundo o Inep, os itens são equivalentes, o que garante a isonomia do exame. E o presidente Michel Temer comentou o resultado das eleições nos Estados Unidos. A repórter Paula George traz os detalhes ao vivo para a gente, direto do Palácio do Planalto. Oi, Paola, bom dia de novo. Oi, Leandro, bom dia de novo para você. Pois é, o presidente Michel Temer fez esse comentário sobre as eleições norte-americanas em uma entrevista para uma rádio agora pela manhã. Ele repercutiu também essa entrevista nas suas redes sociais. Segundo o presidente, as relações entre Brasil e Estados Unidos são relações institucionais, ou seja, de Estado para Estado, assim como a relação do Brasil com todos os outros países. E que, portanto, não muda nada a relação entre o Brasil e o país norte-americano. Nessa mesma entrevista, o presidente reafirmou a importância da proposta de emenda à Constituição, que coloca um teto para o aumento dos gastos públicos. Segundo ele, essa proposta não trará nenhum prejuízo para os orçamentos de saúde e de educação. O presidente também falou sobre a reforma da Previdência e sobre o fato de que deve enviar o projeto até o final do ano. Leandro, o presidente tem agenda hoje aqui no Palácio do Planalto. Às 15 horas, ele participa do lançamento do cartão reforma, como vocês podem ver aqui no Salão Nobre. Esse cartão reforma, que é um cartão que será fornecido pela Caixa Econômica Federal e que dará R$ 5 mil para que a população possa fazer pequenas reformas em suas propriedades. A ideia é não apenas reformar as casas, mas também incentivar o setor de comércio e indústria ligado à construção civil. Leandro. Obrigado, Paula, pelas suas informações. E olha, o programa Mais Médicos quer atrair mais profissionais brasileiros. E para isso, o Ministério da Saúde vai lançar um edital para substituir estrangeiros e preencher vagas abertas depois que alguns médicos deixaram o programa. Serão mais de mil vagas em 462 municípios para médicos brasileiros. Desse total, 166 são vagas de reposição e 838 estão ocupadas atualmente por médicos cubanos que estão com o convênio prestes a vencer. Faremos todo o esforço para que o maior número de brasileiros ocupem essas vagas desse convênio porque é o objetivo do programa Mais Médicos, com a criação de novos cursos de medicina e ampliação da residência médica, que mais brasileiros ocupem essas vagas. Atualmente, o programa tem 18.200 médicos, 5.200 são formados no Brasil, 1.500 têm diploma no exterior e 11.400 são do convênio internacional com a Organização Pan-Americana de Saúde. 63 milhões de pacientes são atendidos pelo programa. A meta do governo federal é chegar a 4 mil substituições de médicos cubanos por brasileiros em 3 anos e fazer com que os brasileiros permaneçam no programa. Por isso, de acordo com o ministro, o edital abre oportunidade de vagas localizadas em capitais, regiões metropolitanas e em municípios com mais de 250 mil habitantes. Basicamente, a localização das vagas, que são capitais e região metropolitana, basicamente. Outra novidade é que o médico terá 15 dias depois da seleção para trocar de vaga com outro profissional. Eu tenho absoluta tranquilidade de que com as modificações que fizemos, deveremos ter brasileiros buscando essas vagas. É o que nós esperamos e eu aproveito para convocar os médicos brasileiros para comparecer ao edital e vir trabalhar nos mais médicos, porque o Brasil precisa. E estudantes de todo o país usaram a imaginação para mostrar a importância de combater o mosquito Aedes aegypti. Mais de 1.100 escolas participaram de um concurso promovido pelo Ministério da Educação e deram um recado com muita arte. Superkids, precisamos de sua ajuda. Esses mosquitos estão nos enfermizando. Não faltou criatividade para os estudantes que ganharam o concurso. Teve de tudo nos vídeos feitos por alunos de escolas de todo o Brasil. Super-heróis, jogos, desenhos e até uma música. Além de estar aprendendo muita coisa, também estou ajudando as pessoas a contribuir para o meio ambiente e acabar com esse mosquito. Os 22 vídeos ganhadores foram gravados assim, com câmeras de celular e câmeras digitais domésticas. A iniciativa demonstra a importância da participação das escolas no combate ao mosquito Aedes aegypti. Criou-se uma grande mobilização nas escolas, envolveu a comunidade toda. Os alunos puderam desenvolver a leitura e a escrita, porque tiveram que fazer um roteiro para desenvolver os vídeos. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, até o dia 17 de setembro, foram registrados cerca de um milhão e meio de prováveis casos de dengue em todo o país. Esse número é 4,5% menor que o do mesmo período do ano passado. As notificações para a febre chikungunha foram de quase 24 mil e de zika vírus cerca de 200 mil. E com a chegada do verão e das chuvas, a preocupação em manter o mosquito longe de casa deve ser ainda maior. Você não pode deixar os focos, pneus jogados na rua, garrafas, água parada principalmente, porque é lá que ele vai colocar seus ovos e começar a se reproduzir. Virar as garrafas de água que estiverem cheias, sem tampa, não deixar a água parada, tampar as caixas de água, não deixar a água do patinho do cachorro ou de qualquer outro animal doméstico no chão e jogar lixo na lixeira certa e às vezes reciclar. E durante o evento foi lançado um aplicativo chamado Desafio Aedes. A novidade traz um jogo de caça ao mosquito e estará disponível no site do Ministério da Educação a partir do dia 22 de novembro. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. E acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho